Acordo suando frio Foi só mais um dia vazio De outros mil Minha mente fala Que estou preso nesse lugar Sem saída Meu inimigo sou eu Já desisti Não aguento mais Me ajude a escapar Pois isso daqui Só me sufoca Qual o meu problema? Só me diz Não sei o que tomar Achava que eu estava bem Mas já não sei Fico ofegante Eu busco ajuda com alguém Mas ninguém vem Meu inimigo sou eu Já desisti Não aguento mais Não aguento mais Me ajude a escapar Pois isso daqui Só me sufoca Qual o meu problema? Só me diz Deus Deus Acabem com as minhas dois Acabem com as minhas dois Acabem com a Acabem com a Porra dessa dor Porra dessa dor Já desisti Não aguento mais Não aguento mais Me ajude a escapar Pois isso daqui Só me sufoca Qual o meu problema? Só me diz Muito obrigado Por ter ouvido Nossa música até o final Não esquece de verificar Se o sininho da notificação Tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição Junto com várias outras coisas interessantes Valeu